Na ponta do Lápis de hoje nós vamos discutir sobre dar ou não mesada para o seu filho. Que horas ou que momento é melhor dar a mesada? Então, a mesada, segundo algumas literaturas, o ideal é que se dê a partir de 8 anos de idade da criança. Com 8 anos que ela começa a ter um entendimento melhor do que é o dinheiro, do que é o gasto. E na minha opinião, você deve sim dar a mesada para o seu filho. Então, dar a mesada para o seu filho é dividir um pouco a responsabilidade. Obviamente, é dar um dinheiro que ele possa controlar, que ele possa possivelmente perder, gastar em qualquer situação. Mas é o início da educação financeira da criança. Eu notei alguns pontos e aí o que eu queria passar com vocês é o seguinte. A melhor ferramenta para que a criança comece a se educar financeiramente, a entender o que é o dinheiro, para que o dinheiro serve, é através da mesada. Então, estipula um valor em casa, conversa aí, se você conversa com o seu cônjuge, se é necessário, quanto que você deve dar para o seu filho, faça um cálculo de quanto ele gasta por semana ou por mês. Sente com ele, explique. Estou dando agora para você R$200. Estou hipotetizando para ficar mais fácil a nossa conversa aqui. Então, a ideia é trazer o filho, entregar o dinheiro para ele e determinar, explicar para ele, com aquele dinheiro, quais os gastos que ele vai ter por mês e quais os gastos que ele vai ter que honrar. Então, partindo das nossas premissas, das principais premissas que a gente pode direcionar o dinheiro para a criança usar. Lanche da escola, um brinquedo, um jogo e, por que não, passeios, um cinema, um parque, um shopping, algum tipo de diversão. Então, a mesada serviria para isso. Então, você tem que sentar com o seu filho, explicar qual é a quantia que ele tem por mês e dizer a ele, então, quais são os gastos que ele vai ter. E que ele se oriente a gastar durante o mês. Ou seja, ele não pode gastar nos dez primeiros dias todo o dinheiro que você entregar para ele. Ele vai ter que gastar durante o mês. E aí, muitas vezes, ele vai querer, ah, eu quero um novo jogo, um jogo mais caro do que aquele mês. Ele vai, olha, então ele vai gastar menos durante o mês para poupar para no outro mês ou daqui a dois meses ele ter esse gasto. Inclusive, uma das minhas dicas nessa conversa que você vai ter com o seu filho, é que você chame ele para sonhar, que ele comece a sonhar com você. Sonhar como? Planejar. O que você quer ter, filho, daqui a três meses? Então, você começa a dar ideia de tempo para ele. O que você quer ter daqui a seis meses? Você pode ter uma coisa maior e aí você dá exemplo para ele. Com três meses, como se fosse assim, em três meses ele vai querer um jogo de um videogame. Com seis meses, ele vai querer um videogame. Com doze meses, ou seja, mais que seis meses, ele vai querer uma bicicleta. Então, é tentar colocar, ensinar para o seu filho o valor do dinheiro no tempo. Então, no primeiro mês, ele não pode querer adquirir uma nova camisa do time dele de futebol. Mas ele pode, além de pagar o lanche dele na escola, além de pagar o passeio que ele vai fazer, ele pode guardar, poupar. Para quê? Para daqui a um mês ou daqui a dois meses ele fazer a primeira aquisição. Então, os nossos filhos, eles são os reflexos dos pais. Então, a minha filha vai olhar o que eu estou fazendo e vai tentar copiar. E no futuro, ela vai ser, talvez, o meio termo entre eu e a minha esposa. Então, por isso que é importante você como pai, vocês como pais, darem bons exemplos. Então, é necessário que o seu filho saiba que ele tem um compromisso até o final do mês com aquele dinheiro que você deu. Se ele gastar tudo até o vigésimo dia, você, pai, não pode pagar a diferença. Claro, vamos ser menos radicais, mas o meu ensinamento aqui é esse. Para que ele aprenda, para que ele venha aprender a gastar o dinheiro dele, ele tem que saber que tem um limite. Vai chegar uma hora que ele gastou, ele não pode gastar mais. Obviamente que você pode, o primeiro mês, o segundo mês, como ele está aprendendo, Às vezes, na primeira vez que você entregar para ele, ele vai achar que é muito dinheiro. E, na verdade, aos poucos, ele vai perceber que não é tanto dinheiro assim. Aproveitando, então, você e papai, que acabou de ter o filho, ou o seu filho já está um pouco crescido, se você não tem ainda uma previdência privada, faça para o seu filho. É uma forma de investimento segura, que vai garantir um futuro para o seu filho, seja na universidade, seja numa viagem, num intercâmbio, ou seja lá no futuro mesmo, mais para frente. Mas é muito importante que você faça. Pode ser um seguro, inclusive, para você. Ok? Que Deus abençoe e que, mais uma vez, a gente tenha conseguido atingir o seu coração, a sua vida. Planejamento. Vamos lá. Deus te abençoe. Tchau. 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 Tchau.